Música Olá, sejam muito bem vindos a mais um vídeo desta vez também com algumas roupinhas da Estal a Estal mandou-me assim algumas roupas para celebrar assim a primavera com algumas cores desta estação e então mandou-me este jeans que vocês estão aqui a ver que realmente eu pedi no tamanho M mas depois acabei por me arrepender porque ficam assim um bocadinho larguinhos eu acho que o tamanho S realmente seria o meu de qualquer maneira, gosto bastante do estampado como vocês podem ver, assim como as cerejas eu acho que é muito bonito e estão bem adequados para o preço ainda recebi assim esta blusinha que tem assim este cordão como vocês podem ver e então vocês podem puxá-la assim mais para baixo e então cobrir um bocadinho mais a barriga ou então se quiserem ser um bocadinho mais atrevidas puxá-la assim mais para cima e dar-lhe assim um nó esta blusa existe também em rosa é o tamanho também mais pequeno pronto, e tem estas manguinhas eu acho que é uma blusa assim de algodãozinho que acaba por assentar bastante bem outra coisa foi assim este colarzinho que é um colar muito querido de miçangas muito baratinho e que realmente me faz lembrar assim a minha infância, a minha adolescência e pronto, e o acabamento é bom o preço é muito barato também ainda recebi este anel também em miçangas eu tive algum receio pensei que como eu tenho os dedos finos que realmente ficasse largo mas ele é um bocadinho assim elástico portanto acaba por se adaptar bastante bem ao dedo como vocês podem ver existem também depois aqueles dois outros modelos e são artigos realmente muito baratos agora, outra coisa que eu recebi foi este conjuntinho que eu realmente pedi mas acabei por me arrepender porque é muito curto ele serve realmente para, sei lá para ir para a praia ou assim mais que isso não tenho confesso-vos que não tenho coragem porque realmente a saia é muito curta e ao contrário das outras que tem calção por baixo esta não tem esta é assim uma saia tipo para eu não é assim uma espécie de avental que vocês apertam e pronto e depois decidi trocar então conjugar assim com esta outra saia que uma saia preta esta sim já tem calções por baixo por isso esta sim eu já posso utilizar perfeitamente durante o dia sem problema algum e então decidi apenas conjugar para vocês verem como é que fica com o mesmo top e pronto e ela é elástica por isso também se adapta bem à cintura acho que ficou um contraste interessante se bem que eu continuo a achar o top realmente que acaba por ser muito justo e acaba por apertar um bocadinho agora uma proposta totalmente diferente uma camisa fluida um bocadinho transparente mas nada de especial eu decidi também combiná-la com um sujeito da mesma cor portanto acaba por não se notar nada e esta saia que não gostei assim tanto também é pedindo o tamanho M e acho que se recalhar o tamanho S seria mais adequado para mim mas o que eu acho realmente desta saia é que é bastante fina percebem então claro que o preço foi muito barato mas eu acho que mostra que realmente não é de muita boa qualidade ao contrário por exemplo da anterior que eu acho que o preço também era mais ou menos semelhante é esta mas realmente parece mais cara dá um ar de um visual mais caro vocês sabem que é importante realmente nós olharmos a isso não é? aos tecidos e a essas coisas não é? porque podem mudar totalmente um look e este vestidinho com este chapéu que eu simplesmente adoro eu já o tive a pôr assim um bocadinho direito porque vocês imaginem que dão com claro que até aqui a Portugal as coisas chegam assim um bocadinho amassadas mas eu acho que realmente o chapéu é o super fofo e o vestido simplesmente encantador isto foi a peça que eu realmente mais gostei ele existe também num azul celeste muito bonito e eu decidi ir mais para para o rosa assim o rosa mesmo princesa não é? ele tem estes bordaditos assim de flores como vocês podem ver e a saída também tem aqui vários vários folhos não é? o que lhe acaba por dar assim um certo volume e pronto eu decidi eu acho que que é realmente de qualidade para o preço e acaba por ser um vestido realmente lindo depois aqui pedi este top com esta saia que não era para este vídeo era para outro mas como eu entretanto já a recebi decidi também mostrá-la aqui e pronto e estive aqui a mostrar-vos e não tinha reparado realmente que a saia estava um bocadinho para cima só aqui é que reparam não é? mas pronto isto é daquelas saias que vocês já sabem que elas gostam muito assim ecologiais que agora também estão aqui no ocidente também estão muito na moda e eu acho que fica giro realmente com este topzinho que também tem outras cores ele também é o tamanho mais pequeno e ajusta-se bem ao corpo outro top que pedi foi este que realmente acho de bastante boa qualidade é assim grossito mas não demasiado quente é um tecido que é realmente bastante agradável ao toque ele também é assim um bocadinho elástico por isso acaba por se adaptar bastante bem é assim mais subidito portanto assim claro com uma saia subidita ou com as calças subiditas fica bem e claro e com esta saia que também será para outro vídeo e é simplesmente a saia que eu mais gosto deles portanto irei vos falar com certeza que em mais vídeos desta saia porque eu acho que realmente é de muito boa qualidade vocês podem ver aqui melhor o chapéu como vocês veem tem aqui esta renda por cima não é? com este bordado assim no canto assim com esta fitita depois dá aqui o laço como vocês podem ver eu acho que realmente que os acabamentos são bastante bons e ele claro que chegou um bocadinho amassado mas chegou em perfeitas condições não é? e depois também estes ganchinhos que realmente fazem-me super lembrar a década de 90 que eu utilizava isto na minha infância não é? e acho que realmente fica engraçado ele tem assim a forma de uma borboleta não é? neste caso na foto deles eles utilizavam dois pronto eu apenas pedi pedi um mas claro que se quisei se podia pedir outro para fazer o conjunto isto é o colarzinho de miçangas que eu já vos tinha mostrado eu acho que realmente que ele é de boa qualidade como vocês podem ver aqui não se esqueçam então de deixar o vosso like de subscrever o canal e de ativar as notificações como vocês já sabem e sigam-me também por lá pelo instagram tchau 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 tchau